Hoje, no Atividade, vamos conhecer uma vivência em grupo realizada na unidade de referência à saúde do idoso Ursi Butantã, na Zona Oeste da capital, com foco em recordações. Afinal, recordar é viver e envelhecer. Mas antes, já siga nosso canal e ative o sininho para não perder nada que acontece na saúde da capital. Vamos lá? O grupo surgiu no início do ano, com a proposta de trazer um pouco mais da história de vida de cada participante. Para isso, a gente deu o nome do grupo de recordar é GG. Os pacientes chegam até a Ursi encaminhados da sua UBS de referência. A intenção é que a equipe também acolha todos os dons, todas as pessoas de todas as idades que precisam dessa atenção na saúde. São encaminhados para a Ursi aqueles dons que vão apresentando uma maior fragilidade. A dificuldade de encontrar, por exemplo, motivação para fazer algumas coisas nesse momento da vida. Em um ano, eu perdi três filhos. Então, eu estava com a cabeça meio arrondinha. Eu me lembrei de 14 anos. O posto de saúde do meu bairro arrombou para mim, para me passar nas psicólogas e na geriatra. E eu já estou, já faz oito meses. E eu melhorei 100%, bem que dizer. É uma proposta de um grupo mais terapêutico, pensando aí na estimulação cognitiva também, principalmente do ponto de vista da memória, atenção. E também para fazer esse resgate da história de vida. O que a gente foi percebendo, para além daqueles objetivos iniciais, essa proposta da convivência, da sociabilidade, deles poderem se encontrar, deles estarem atentos uns aos outros. E a gente foi agregando participantes. Então, tem participantes que estão desde o início do grupo e tem participantes que estão iniciando a semana recente. A gente conversa sobre a vida mesmo, entende? Os problemas, porque cada um tem um problema, né? Então, a gente conversa e agora está todo mundo bem. Todo mundo. Aí, quando eu demoro chegar, eu já grito. Cadê a dona Clélia? Não, não veio. Mas eu estou bem. E a gente aprendeu muita coisa. E eu aprendi muita coisa aqui também. Com 76 anos. A gente percebe aí a melhora no mundo, né? A melhora, às vezes, até na própria sociabilidade deles, fora daqui, em outros espaços. E o objetivo da URSS é fazer esse trabalho em equipe. Todo mundo aqui trata a gente com muito carinho, com muito respeito, né? Então, eu considero todos aqueles que participam ser uns amigos, né? Todos são uma família, né? Eu considero assim. O Atividade fica por aqui. Comente com a gente o que achou desse episódio. Não esqueça de curtir e compartilhar. Até mais!